Seja bem-vindo ao vídeo tutorial da planilha de acompanhamento de ODS. Essa é uma planilha que está totalmente em sinergia com a Agenda 2030 da ONU. E eu digo isso porque ela vai permitir que o seu negócio, que a sua empresa, controle as principais ações e estratégias relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais. Ela começa trazendo esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. São 17 ao todo, então se você não conhece, você não precisa nem pesquisar mais. A gente já traz essa informação mastigada para você aqui. A gente tem a explicação de cada um desses objetivos. E a partir disso a gente vai ter quais são os subobjetivos e metas que cada um desses grandes objetivos tem. Então, só para te dar um exemplo, na Erradicação da Pobreza, que é o ODS-1, a gente tem Reduzir a Pobreza Extrema, Implementar Sistemas de Proteção Social, Garantir Direitos Iguais aos Recursos Econômicos e Propriedades e Reduzir a Vulnerabilidade da População. Então, para cada ODS, a gente vai ter subobjetivos e a sua empresa precisa primeiro escolher em quais ODSs focar e depois em quais objetivos dentro desses ODSs que ela quer perseguir. Porque isso vai facilitar a você, primeiro, traçar as metas necessárias para que você quer alcançar e depois fazer o controle e acompanhamento dessas metas. Primeiro, você define as metas. Então, eu estou utilizando como exemplo aqui uma empresa que trabalha no setor de educação. Então, consequentemente, alguns dos ODSs que essa empresa deve perseguir são educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. E para cada uma dessas ODSs, ela vai objetivar um subobjetivo mais específico. E aqui eu criei algumas metas para essa empresa perseguir. E uma vez que você tenha definido quais são as metas, a gente passa para o controle delas. Onde você vai definir, primeiro, qual é o planejado. E isso pode ser um número, pode ser uma moeda, pode ser uma porcentagem. Então, só para dar esse exemplo aqui, a gente pode querer, dentro dessa instituição de educação, ter um programa de inclusão e diversidade. E aí a gente poderia falar que 10% das vagas seriam destinadas para um determinado grupo que é periférico, que não recebe atenção, que tem uma dificuldade, talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma questão social. Enfim, esse direcionamento é específico de cada organização. Mas uma vez que você defina a meta, você pode controlar o quanto você está realizando dela mês a mês. E automaticamente a planilha já gera os totais. No caso do percentual, uma média. No caso de valores monetários ou numéricos, uma soma. E uma vez que você tenha isso, a gente já passa para o relatório de análise. Para você ver dois ODSs que você determinou, quais são os percentuais de conclusão da meta. Obviamente que qual mais distante você está do total da meta, você pode ter uma porcentagem um pouquinho menor. Supondo que a gente seguisse com os resultados, talvez a gente alcançasse, talvez não. Esse caso aqui está bem mais distante, esse outro aqui está bem mais próximo. Mas a gente também pode ter uma avaliação e uma análise específica de quando você está melhor, mesmo antes de ter chegado naquele período. Então é uma visualização aqui já bem legal e uma coisa que eu gosto de falar é que você não precisa buscar atingir todos os ODSs. Normalmente você vai selecionar três, quatro, cinco ODSs para a sua empresa perseguir e auxiliar. E você vai poder fazer a análise, que também é muito legal, com os gráficos. Então aqui você pode selecionar um desses objetivos e metas definidos e você vê o quanto você está evoluindo em relação ao que você planejou, que está em verde, e o realizado, que está em vermelho. E aí você mês a mês pode ir fazendo essa comparação de cada uma. Você observa que quando eu modifico a meta, eu automaticamente modifico também a visão aqui. E para fechar, a gente tem uma aba só de dicas. Ou seja, aqui se você não tem ideia do que fazer para um determinado ODS, a gente dá algumas dicas de possibilidades de ações que a sua empresa ou a sua organização pode realizar. E isso é um direcionamento. Obviamente que não é obrigatório você seguir esse direcionamento. É só uma ajuda para fazer com que você tenha uma facilidade na hora de você pensar nas metas e a quais objetivos de desenvolvimento sustentável elas estão atreladas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.